A Polícia Rodoviária Federal monitorava as ações do jovem de 18 anos preso às 6 horas da manhã de hoje numa operação na região de Pirabeiraba. Ele trazia 3 mil supostos comprimidos de êxtase na bagagem. O acusado estava vindo no ônibus que faz a linha Foz do Iguaçu, Florianópolis. A mercadoria vinha do Paraguai e estava aliada em 7 mil e 500 reais. Ele falou até no momento da prisão também que ele comprou essa droga em cidade de Leste por 7 mil e 500 reais e queria revendê-la em Itajaí região. A Polícia Federal de Joinville realizou testes com a droga. Os resultados iniciais mostram que o comprimido não possui os mesmos efeitos do êxtase. Todo o material recolhido vai ser encaminhado para Florianópolis. O resultado será divulgado em 30 dias. Só após a conclusão, será definido o indiciamento do rapaz. Ele pode ser acusado de tráfico internacional de drogas.